O deputado federal Zeca Dirceu recebeu na última sexta-feira em Cianorte lideranças, parceiros, familiares e amigos em comemoração do seu aniversário de 36 anos. O evento foi realizado pelo décimo ano consecutivo e desta vez foi um jantar beneficente que reuniu mais de mil pessoas no salão de festas Vila do Farol. Zeca recebeu os votos de felicidades de muitas pessoas de aproximadamente 200 municípios representados por autoridades e lideranças políticas. A grande festa também contou com a presença da senadora Gleice Hoffman. O ex-prefeito de Cianorte, Edno Guimarães, saudou o deputado e também destacou a sua juventude usada em favor da boa política federal. Nós viemos trazer o nosso abraço, desejar a ele muitos anos de vida. Nós desejamos muita sorte. Ele tem ajudado muito Cianorte. Nós devemos muito ao Zeca. Parabéns, Zeca! Zeca Dirceu foi um dos deputados federais mais votados no Paraná nas últimas eleições. Tem hoje uma base política em mais de 200 municípios paranaenses. É um dos principais líderes do Partido dos Trabalhadores e tem feito para Cianorte e região uma grande gestão política. Para mim é um privilégio poder, pelo décimo ano consecutivo, ver os meus amigos, os meus familiares, os meus apoiadores políticos, a minha equipe de trabalho, organizar uma festa tão grande assim. Eu quero ver a política cada vez melhor. Eu acho que política deve ao cidadão e à cidadã um tipo de comportamento, um tipo de postura, que ainda não chegou no padrão daquilo que a gente possa classificar como ideal. Esteja feita com mais transparência, com participação popular, com seriedade e, principalmente, que o cidadão possa ter resultados. Eu tenho procurado fazer a minha parte, tenho procurado estimular outras lideranças a praticar uma boa e nova política. O deputado ainda destacou seu trabalho por todo o Estado. Ressaltou a sua energia para continuar trabalhando. Este é o deputado federal Zeca Dirceu. Parabéns pelos seus 36 anos de vida.